bom dia a todos aqui o Roger Batei e vou comentar os trades que eu realizei hoje dia 10 de outubro de 2016 no mini dólar é um dia bem chatinho então são 10 e 40 já parei e acabei fazendo só dois trades no mini índice e mini dólar e dois no mini índice hoje é meio feriado nos estados unidos em Columbus Day então acho que o mercado dos futuros abre mas não o mercado de ação então aqui a consequência que o mercado tá com um volume bem baixinho bom então entrei aqui eu fiz uma primeira compra aqui a 33,50 é uma venda desculpa 33,50 no mini dólar com estopa 40,50 e objetivo a 26,50 então eu gravei os trades vamos ver aqui ele foi andando foi bem bem devagar vou acelerar um pouco a gente pode ver que ele foi o volume bem baixo então quando isso ele custa ele vai pegar uma tendência então você aí ele começou ele foi foi andando foi andando foi andando a gente vê que aqui essa barra de queda foi com bastante volume aqui o gráfico de um minuto aqui o gráfico de 4p ou seja cada barra são dois pontos e ele vai chegar a 26 vai acelerar um pouco para não perder tempo ele segurou um pouco ali e ele acabou indo até o objetivo que era 26,50 vamos esperar um pouco e e pronto ele foi atingiu os 26,50 e inseriu o trade com 7 pontos de ganho então foi 7 pontos de ganho e depois logo depois eu fiz mais um que ele mostrou venda novamente mas aqui a 26,50 entrei um pouco atrasado a 25,50 então venda 25,50 venda 25,50 stop a 32,50 e o objetivo a 19,50 que era aqui só que ele não foi enrolou, enrolou, enrolou foi enrolando então acabei fechando aqui a 25,50 porque ficou bem evidente que ele não ia perder tão cedo esse fundo e nem subir e nem fazer nada ele não fez nada pelo menos até até a hora que eu parei parei a dez e meio um pouquinho mais dez e meia ele não fez absolutamente nada ficou nisso então foi isso no mini dólar foram esses dois trades um de sete pontos um de meio ponto agora eu vou dar uma olhada eu vou mostrar para você os trades que eu fiz no mini índice eu não gravei esses trades foi aqui uma compra aqui cadê cadê tenta recorrer porque ele está ainda pronto foi aqui uma compra aqui a 395 que aqui a gente vai ver no mini no minuto ele mais mais claro aqui a 3 compre aqui a 395 e fechei a 550 e o segundo trade que foi bem chatinho também que foi uma beira compra aqui pelo menos pensei que era uma beira compra e não foi não foi não foi não foi não foi ficou bem chatinho e de repente disparou e depois de 25 minutos atingiu 100 pontos comprei a 550 e fechei a 650 a gente pode ver esse trade aqui comprado a 550 e fechado a 650 aí parei parei então parei porque é a mesma coisa que no mini dólar a gente vê que o volume está muito baixo é bem chato trabalhar em dias assim e como eu já tinha feito 4 trades positivos não tenho razão para insistir então um bom dia para vocês e até amanhã e aí e aí